Olá pessoal do YouTube, aqui nós temos a trombeteira amarela, a flor chamada trombeta, trombeta amarela. Existe a trombeta rosa, a trombeta dos anjos branca, ok pessoal? E aqui nós temos a trombeta rosa, existem algumas cores, algumas variedades. E ela é usada medicinalmente sim, você pode fazer a infusão no álcool, deixar curtir, para fazer fricções sobre dores, dores musculares, dores na coluna, uso externo. É muito bom para tirar dores, picada de insetos, coceira, você pode usar em fricção, a infusão feita através do álcool e cereais. Olha aí que bromélia, né pessoal? Uma bromélia bonita no pé aqui da trombeteira, olha só que linda bromélia, né? Coisa mais linda, né? Mas vamos voltar aí a trombeta amarela, olha aí. Ela é bem amarela, muito bonita, pessoal. Então, o uso interno é só recomendado por um profissional, por um médico homeopata, porque ela pode causar alucinações, pode levar ao coma e até mesmo a óbito. Então, eu recomendo o uso interno somente por orientação de um médico homeopata, ok? E isso se ele fizer. Tá bom, pessoal? As maiores informações que eu deixei na descrição desse vídeo. Vai na descrição que eu deixei as maiores informações. Sou Marcelo P. Pfister, criador deste canal. E aqui nós temos a trombeteira amarela, ok? Pessoal, curte, se inscreva no canal e dá um like, ok? Dá um joinha aí e compartilha com os amigos. Que Deus abençoe a todos vocês abundantemente. Abençoe a vida de todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Está aí a trombeteira.